Novamente, bom dia, tarde e noite, pessoas. Então, como eu estava comentando, eu não tinha esquecido, acabei de esquecer de gravar a tela, estava meio enrolado aqui. A turma da geração de estudos da outra sala, eu terminei lá o John Locke, agora eu vou ir para o John Stuart Mill com eles, espero que dê para terminar até o final do bimestre. Com vocês eu vou fazer o Thomas Hobbes, e depois eu não sei. Eu sinceramente vou pensar, vou pesquisar aqui um filósofo que seja bem breve, que dê para fazer uma aula, duas aulas no máximo. Tem bastante tempo ainda para acabar o ano, cerca de quatro semanas pelo menos, tá? Com aulas. Lembrando que como a gente faz online, não tem impedimentos como o Saresp, atividades na escola, Halloween, no campeonato de futebol, provas, as mais diversas, que acontecem na escola e quebram a aula. Então acontece muito de uma aula presencial ser quebrada por uma atividade, digamos, contextual, por assim dizer. O que está tendo agora é o Dia da Consciência Negra na escola, que está quebrando a rotina, né? Quebra o conteúdo. Não é uma crítica, estou falando que quebra, faz parte. E no caso de vocês, vai corrido, né? Então eu tenho mais aulas hábeis por tabela devido a essa circunstância de ser online. Então eu não sei, tenho que planejar direito aqui como é que eu vou fazer para não perder e não ficar no meio do caminho, né? Não começar um filósofo e não ficar no meio do caminho, que eu não quero. Mas, de todo modo, eu vou cortar a webcam, compartilhar a tela com vocês, e a gente vai direto para o filósofo Hobbes, Thomas Hobbes. É curto o dele, tá? Comparado com o Hilme, entre outros, é bem curto. É o artigo dele da Wikipedia. Então a gente lê, comenta, conversa, e depois, terminando isso, eu vejo o que eu faço. Ainda não sei, tá? O que eu vou fazer. Mas de todo modo, só eu concentrar um pouco, que eu estou meio zurito. Com sono aí. Eu estou meio... Sei lá, estou fora de... Fora do foco, né? Não estou focado. Então, temos aqui o Thomas Hobbes. Ele nasce em 5 de abril de 1588. Ele é antecessor de um monte dos iluministas, né? Ele não é iluminista, por assim dizer, ele é anterior a eles. Ele morre em 4 de dezembro de 1679. Bem velho, né? Viveu bastante, o jovem. Viveu 91 anos, Thomas Hobbes. Ele é um cara que viveu muito. Ele foi um matemático, um teórico político e um filósofo inglês. Autor de Leviathan e do Cidadão. Leviathan de 1651 e do Cidadão de 1642. Tá invertido aqui no Wikipedia, né? A cronologia. Então, ele produziu essas obras bem velhão já. Tinha cinquentão já. Era cinquentão, tiozão pra caramba já. E na obra Leviathan, explanou os seus pontos de vista sobre a natureza humana, sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade fortes. Natureza humana, né? A identidade, a essência humana e o governo, a política do humano, né? E a sociedade humana também por tabela. Referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo maneiras de pensar, sentir e agir. Natureza humana, no caso, né? O que os seres humanos tendem a ter, independente da influência da cultura. Então, você pensa assim. O ser humano não é um ser cultural aqui. A natureza dele é uma coisa essencial, por assim dizer. Mais biológica, por assim dizer. Uma coisa, sei lá, pilar, sustentação. É, depois vem a cultura. A natureza humana vem antes da cultura. Ou mesmo sobrepõe a cultura. Como, por exemplo, respirar, andar, se alimentar. Essas coisas, né? Coisas necessárias e obrigatórias pra todo ser humano. Então, isso é a natureza. E o governo, gerência política, né? Um representante, uma organização que é uma autoridade perante a coletividade. Que é uma unidade política, um poder que regra e rege a sociedade. Os modos de acordos e de aparatos institucionais. Como educação, saúde, transporte, entre outras coisas. É uma autoridade de gerência. E a sociedade é nada mais que a conglomeração de pessoas de um mesmo, de um mesmo território ou de uma cultura específica. No estado natural, o que é o estado natural? Na filosofia moral e política e na religião e nas teorias do contrato social também. E no direito internacional. É o que a gente entende por vida hipotética das pessoas antes da existência das sociedades. Então, o estado natural é estado selvagem, tá? Antes de uma sociedade bem estabelecida. Quando você ainda era, entre aspas, animalesco, tá? É preconceituoso contra os povos originários, tá? Eu sei. Os povos originários sempre sofreram com isso porque os europeus, com o seu eurocentrismo, a sua filosofia pungente, eu sou ego, é, latino, ego, ego germânico, sei lá, ego, é, europeu, melhor pra falar europeu mesmo, ele ignorava e sobrepunha qualquer tipo de outra civilização, outro povoado e outras culturas. Então, o estado natural é como um modo de falar que é pejorativamente inferior, falar que é inferior os povos que não são os povos europeus. Chegar ao ponto de eles falarem até que os chineses são bárbaros. Os chineses que tinham escrita complexa, tinham um domínio tecnológico absurdo, tinham uma cultura milenar e, mesmo assim, eles falavam que os chineses eram uns pedaços de merda. Esse é a xenofobia e o clássico eurocentrismo. E aí eles eram o quê? Estado natural, chineses são bestas, chineses sei lá o quê. Mesmo que a China tenha sido o império mais preponderante durante milênios, na nossa cultura mundial. E aí eles fazem isso com tudo, tanto com a China, quanto com, sei lá, os Oriente Médio ali, em geral, menos, mas também os continentes africanos também, somente a Baixa África pós-sub-saariana, né, que é a mais tradicional, por assim dizer. Aborígenes, ameríndios, bárbaros, mongóis, qualquer tipo de civilização que não seja europeia. Tende ao estado natural, né, tende à natureza. Então é uma coisa muito, é uma teoria muito forte nessa época de eurocentrismo na colonização e na exploração das navegações, ainda na época pós-navegações, né. Quando o Império Europeu, além de colonizar, começa a se tornar um Império Tecnológico, a Primeira Revolução Industrial, a Revolução Francesa, ainda e outras coisas, incluindo o Iluminismo, que leva a razão e a cultura europeia como centro e pilar da sociedade. E é assim até hoje. Se você vai pra faculdade, é isso que você vê. Em humanas, em ciências humanas. Hoje em dia tá, século XXI, tá mudando o paradigma. Mas até o século passado, século XX, década de 80, década de 90, ainda mais sociedades colonizadas como o Brasil, retrógradas como o Brasil, o eurocentrismo é muito forte. E ainda é forte na academia, tá. Então é uma coisa muito comum, né. Você vê uma coisa muito arcaica, antiquada, antiquada mesmo, na academia. Porque ela tem um viés europeísta. É bem estranho. Então, no estado natural, embora alguns homens possam ser fortes ou mais inteligentes do que outros, capacidades biológicas, no caso, nenhum se ergue tão acima dos demais, de forma a estar isento do medo de que outro homem lhe possa fazer mal. Ou seja, o homem pode ser o mais musculoso, o mais poderoso, ainda tem medo. Medo de que o outro semelhante possa lhe fazer mal. Medo de ser atacado, agredido, sofrer violência, sofrer lesões corporais, lesões mentais também. Lesões, lesões em geral. Mas provavelmente físicas, né. E aí você ser incapacitado, nocauteado, por vezes até sequelado, né. Sequelas, amputações, entre outras coisas, né. Humilhações físicas, literalmente. Então, todo homem natural tem medo de outros homens. Mesmo ele sendo mais forte. Por isso, cada um de nós tem direito a tudo. E, uma vez que todas as coisas são escassas, existe uma constante guerra de todos contra todos. A famosa frase, o homem é o lobo do homem, é o homem natural, né. Está em busca da sobrevivência, em busca dos recursos, em busca de coisas que não são abundantes, mas são escassas. como alimento, como reprodução, como casa, território. Que é balela, no fundo das contas, né. É uma filosofia extremamente... É um modo de vida extremamente incapacitado, por assim dizer. É um modo fraco de vida. E as cidades tradicionais não tinham essa fraqueza. É um preconceito, tá. Um indígena sobrevive muito bem, obrigado, e não precisa ficar em guerra constante. A guerra é de vez em quando. A guerra é entretenimento, às vezes é entretenimento. Um habitante do Círculo Ártico, que a gente chama de Esquimó, que é um nome pejorativo que a gente deu pra eles, que os nomes próprios deles é outros, né. Outros povos do Ártico, eram os povos do Ártico, pra ser mais coerente. Também não é um povo que fica matando ao outro. Os ameríndios, dando arte dos Estados Unidos na América, também depende. Não é assim. Tem as rivalidades, né. Mas é uma espécie de entidade complexa. Os reinos aqui da América Latina, os maias, incas, aztecas, não é também isso de guerra contra... guerra constante. Se for levar o Thomas Hobbes ao pé da letra, a gente ainda é isso, tá. Porque a sociedade capitalista nada mais é do que acúmulo, ganância, busca por poder, busca por recurso, recurso abundante na mão de um único, né, um único dono de várias coisas, dono de muita mais posses do que ele pode carregar com o corpo, com a vida, que não transborda, que ele mantém de maneira egoísta. E isso causa uma escassez. Entendeu? Uma escassez, um mal-estar, um conflito, um ódio um contra o outro. Então, o que Hobbes está dizendo, quer dizer que a gente nunca evoluiu a sociedade. Se for levar o pé da letra, a sociedade nunca evoluiu uma vírgula. A sociedade capitalista é a mesma coisa que ele está dizendo. É uma escassez... Uma palavra... Escassez falsa. É uma escassez... Teatral, né. Teatral é uma palavra. Tem uma palavra que diz... Ela não é real, né. É uma escassez construída. É uma construção da miséria. A miséria é uma construção da sociedade. Um estado capitalista, né. Então, Hobbes, falando isso, que o homem tem direito a tudo, e por ter direito a tudo, alguns acumulam e fazem, transformam a escassez em uma regra. Uma escassez de construção, e não uma escassez natural. Então, de acordo com ele, a interpretação dele é que a natureza já é escassa. Então, tem recursos limitados. Agora, na sociedade capitalista, os recursos limitados são construídos, tá? A sociedade constrói a escassez e constrói a pobreza. Então, de acordo com Hobbes, na natureza, é naturalmente assim. Eu discordo. Eu discordo. A natureza, ela provê para o ser humano tudo o que ele necessita. Aí, as sociedades vão evoluindo, vão desenvolvendo, vão se adaptando, e vão criando novos métodos complexos de se nutrir. E o que eu vejo aqui como sociedade de escassez, eu vejo uma sociedade de ignorância, uma sociedade de governo egóico, né. Governo capitalista, ou monárquico, ou alguma coisa do gênero, que é acúmulo, que é castas sociais, que é uma dominação sobre os outros, e aí sim tem isso aí, que é a escassez programada. No entanto, continuando o texto aqui, os homens têm um desejo, que também é interesse próprio. No entanto, os homens têm um desejo, que é também interesse próprio, de acabar com a guerra, e por isso, formam sociedades através de um contrato social. Na interpretação de Hobbes, do motivo do contrato social, da premissa, da origem, da inspiração de um contrato social. A gente trabalhou em Hobbes, Hobbes em Hume, trabalhou principalmente em... Qual é o nome do Floss? Rousseau. Rousseau. A gente trabalhou muito em Rousseau. Mas aqui também, Hobbes trabalha com o contrato social. E também, quem trabalha com o contrato social é o... Ah, esqueci o nome agora. Inglês. Não, Locke é outro. É o... Caraca, esqueci o nome dele. Inglês ou escocês? Não tenho certeza. Voltaire. Voltaire é francês. Tá, é Voltaire, é Voltaire. É o Voltaire, o Rousseau, o Locke nem tanto, o Hume um pouco. E agora, voltamos para o Hobbes, que também trabalha com o contrato social. Então, uma filosofia em voga ali na Idade Média, em transição da Idade Média, na verdade, já a Idade Moderna, Idade nas navegações, Idade Moderna, Pós-Idade Média, na Idade Moderna tem esse contrato social como um tema muito pungente. Esse contrato, ele é muito reincidente nos filósofos, né? Como no Rousseau, no Voltaire e tal. E o Locke um pouco também. Eu acho, não tenho certeza. Então, de acordo com ele, o motivo do contrato social é que o homem tem um interesse, um objetivo que é acabar com o conflito, acabar com a guerra. Pacificação. E essa pacificação é o motivo, é a razão, é o princípio da formação das sociedades complexas e do contrato social. De acordo com Hobbes, aqui no segundo parágrafo, tal sociedade necessita de uma autoridade a qual todos os membros devem render o suficiente de sua liberdade natural. Lembrando que Estado Natural é o Estado de plena anarquia, plena vontade exercida de acordo com o bel prazer do indivíduo, quase o que bem entende, literalmente 100%. E o contrato social numa sociedade de autoridade, uma autoridade que é um líder, uma regência, um poder regulador, um poder de construção e de a gerência e de autonomia, autoridade, literalmente, que molda o comportamento dos indivíduos na sociedade que são submissos a esse poder, que são subalternos a esse poder, que estão rendidos em relação a ele, isso rende o suficiente, ou seja, limita a liberdade natural, uma limitação da liberdade natural através de uma autoridade que é o rei, o governante, o democrata, o imperador, o ditador, não sei, alguém tem uma autoridade que limita a liberdade dos indivíduos da coletividade, do berço, da teia da sociedade, por assim dizer, de forma que a autoridade possa segurar a paz, a autoridade é o que segura a paz, os indivíduos, eles estão à mercê da autoridade e também à mercê da monopólio da violência, o monopólio da força que é exercido pela autoridade e essa monopólio da violência é o que garante a paz interna e a defesa comum, que é um território, uma nação, um império, essa ideia, uma civilização, por assim dizer, essa civilização, então, é o resultado de uma autoridade central entendido como um grande conquistador ou como um grande visionário ou um grande estrategista ou um cara renomado científico político, um cara tem que se destacar de algum modo e ser elevado pela sociedade como seu líder. tem tudo quanto é tipo de líder, tem tudo quanto é tipo de rei, tem tudo quanto é tipo de presidente democrático, tem tudo quanto é tipo de imperador, tem tudo quanto é tipo de ditador, tem tudo quanto é tipo de tudo, então você pode pegar um ditador muito bom, um ditador muito ruim, você pode pegar um presidente muito bom, um presidente muito ruim, um rei muito bom, um rei muito ruim, varia, varia do contexto, varia da educação, varia da espirituosidade, enfim, de tudo em relação a esse governante, né? A democracia tende a ser mais equilibrada, porque a vontade do povo está mais presente no tecido social, né? O povo tem mais poder e autoridade sobre o governo, então o governo ele é mais regulado, por assim dizer. Tem setores de regulação como o Senado, a Câmara dos Deputados, o Judiciário, a mídia, entre outros setores da nossa conhecida democracia, né? Então aqui, de todo modo, a democracia é a autoridade? É a autoridade com órgãos representativos que gerenciam as estruturas e infraestruturas da sociedade e a dignidade do povo, né? Na teoria. Então na teoria, na prática, em grande parte tem mais eficiência a democracia, eu diria, talvez tenha mais eficiência, ela teria mais eficiência do que um governo monárquico, do que um governo ditatorial, do que um governo de poder centralizado, só que é surreal, porque você vê certos governos no mundo são exitosos e não são democráticos. E tem êxitos sublimes em vários sentidos. E a própria democracia não tem nada de democrática, porque a democracia é o quê? É uma limitação da liberdade natural. Você que mora na democracia está limitado, condicionado, obrigado a agir de acordo com as regras da democracia. Você não escolhe se aprende a ler ou escrever, você não escolhe se é de esquerda ou direita. Graças a você escolhe. Algumas coisas você escolhe. Mas várias coisas você não escolhe. Vem de berço. O que vem de berço? Vem de berço a cultura. A cultura é onde você nasce, a sua língua, comportamento, tendências de crença, tendências de política, tendências de modo de vida, entre inúmeras outras tendências que são materializadas, reforçadas, devido à sua circunstancialidade. E tudo isso é o quê? É a autoridade que representa o coletivo. E limita a liberdade natural do indivíduo que já é limitada desde o berço, limitada desde o nascer. Desde o nascimento. Se você nasce na favela, você tem uma tendência. Se você nasce em uma classe média, rico, um bairro nobre de São Paulo, é uma tendência. Se você nasce no Nordeste, é uma tendência. Se nasce em Rio Grande do Sul, é outra tendência. Então você tem várias tendências de liberdades limitadas, liberdades naturais, direcionadas, que são nada mais, nada menos do que o resultado de um Estado soberano de autoridade. Um Estado soberano de autoridade, que é a soma das forças da população. E aqui tem, ó, esse soberano, quer seja um monarca, um rei, ou, no caso, um chefe vitalício de transferência hereditária, que tem uma um respaldo divino até do seu governo, por assim dizer, ou mesmo uma assembleia. Aí pega o quê? Pega num conjunto de representantes, num parlamento, parlamento inglês, tipo uma democracia grega, uma coisa mais dissolvida, uma coletividade que toma posições e decisões e debate, 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 para chegar num consenso mais próximo disso, faz votação e tal, né? Então pode ser tanto um monarca quanto uma assembleia, que são desses tipos diversos de representação. Pode até mesmo ser compostas de todos, né? Representação direta, todos, todos da vila, todos da cidade. Caso em que seria uma democracia. Se for todos, é uma democracia. Aí ele está lembrando a democracia grega, né? Que teoricamente é democrática, onde as pessoas que não são escravas, são livres, homens, né? Adultos, com posses, e não são estrangeiros, tinham direito à palavra e ao voto, né? Uma democracia primordial, assim, bem ainda com a, digamos, representação direta. Sua palavra e seu voto era você que colocava na ágora, né? Na praça pública. Já uma democracia atual, uma democracia representativa, onde não é bem assim. Você compõe ela. Você compõe através do voto, o voto coloca um representante, esse representante vai tomar decisões por você. Mas é democracia. É uma democracia indireta. Então aqui, ó, de acordo com ele, ó, Monarca ou uma Assembleia deveria ser o Leviatã. O Leviatã, como uma entidade mitológica, é uma autoridade inquestionável. Uma autoridade chamada governo. A teoria política do Leviatã mantém no essencial as ideias de suas duas obras anteriores. Ou seja, os elementos da lei e do cidadão. Essa obra aqui do cidadão e o da lei, eu não sei onde está. É, os elementos da lei do cidadão. Em que tratou a questão das relações entre igreja e Estado. Que é um tema extremamente presente, né, para Thomas Hobbes, na época dele ali, do virado do século 16 para 17, se não me engano. Acho que é isso. De 1500 e pouco até 1600 e pouco. E aí, nesse momento, nesse contexto, o atrito entre igreja e Estado, os elementos, ainda mais que ele é inglês, né, e tem o parlamento na Inglaterra, a cisão do anglicanismo, né, a religião anglicana com o cristianismo, né, o cristianismo católico romano, tem a cisão ali do anglicanismo, o protestantismo, entre outras coisas complexas que acontecem. E esses elementos de lei do cidadão tem o Leviatã como figura emblemática, mitológica, que nada mais é do que a autoridade inquestionável, que ela pode ser monarquia ou democracia ou assembleia, que é o que rege a coletividade, né. Nesse contexto aqui de cisão entre Estado e religião. E aqui, só para dar uma lida aqui no quadrinho lateral do Hobbes, para a gente ver esse quadrinho aqui à direita. Nascimento, 5 de abril de 1588, aldeia de Westport, próxima a Mansbury, no condado de Whiteshary, Whiteshary, não sei a pronúncia disso, na Inglaterra. Morte, 4 de dezembro de 1679, 91 anos. Eu nasci em 89, eu vou morrer antes dele, eu vou morrer antes de 79, antes de 2079 eu vou estar morto já. Então, só para fazer um paralelo, que ele nasceu em uma data próxima a minha, entre aspas, tá. Então, nesse sentido aqui, eu acho que vou morrer lá para mil, mil, se eu chegar a 2050, tá bom já, vou estar com 70 anos já. Eu acho que eu não passo 2050 não, mas ele chegou até 91 anos, o cara foi longe. Ele morreu em Hardwick, Howe, na Inglaterra. Tem inglês, ocupação, filósofio e preceptor, magnus opo, obra máxima, né, Leviatã, escola ou tradição, ele é empirista, ou empiricismo, mecanicismo, ou seja, vamos ver aqui do empiricismo, a matéria do conhecimento, que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. e aí tem o Voltaire aqui. Quem é o Voltaire esse cara? Acho que é o Voltaire. Deixa eu ver. John Locke, falei bosta. É o Locke, cara, eu não gosto de Locke, eu acho o Locke um babaca. Mal, mas então, o John Locke é um empiricista. Mecanicismo, é uma teoria filosófica determinista, segundo a qual todos os fenômenos que se explicam pela causalidade mecânica, ou em analogia, causalidade mecânica. Que é o mundo, o mundo material, o mundo palpável, que os sentidos percebem e afetam a realidade, por assim, por assim dizer. É o mundo ao redor, é o mundo sensível, sensorial. E a causalidade, e a mecânica da causalidade, é a explicação racional das coisas através da observação. E essa observação também tem o nominalismo. Na metafísica, o nominalismo é a visão de que objetos universais e abstratos não existem de fato. além de serem apenas nomes ou rótulos. Ele está dizendo aqui o conceito, que o nome das coisas é o que determina a sua existência. Nominalismo. É um tipo de segmentação de significado, segmentação de existência, pragmaticidade da linguagem, por assim dizer. tem várias versões também, várias alternativas de leitura. Eu não vou pegar aqui para ler muito mais a fundo, mas pesquisem aí o mecanicismo, o nominalismo, o empiricismo e debatam entre vocês aí, pessoas que ouvirem isso. principais interesses de Hobbes. Política, direito, filosofia política, ciência política, teoria do conhecimento. Ele é político em geral, teoria do conhecimento é episteme, epistemologia, é busca da sabedoria, é busca da verdade, é direito, o modo jurídico de tratar a realidade. E ideias notáveis, estado da natureza, estado da natureza que acabamos de ver ali, o estado inicial, original do homem, estado natural. Contrato social, também vimos um pouco ali do contrato social que ele diz que acontece quando os homens buscam acabar com a guerra. Soberania, que a gente também já viu por tabela, que é a autoridade aqui, o grande monarco, o grande governante, que guia como uma mão de grande peso, de grande influência sobre o modo de vida das populações e tal, que funciona como um grande guia, um líder. Belum, eu não sei o que é isso. Belominum contra Omnes, tradução para latim de expressão a guerra de todos contra todos. Ah tá, a guerra de todos contra todos é um conceito dele que o homem está em guerra com todos os outros homens. Cada homem é inimigo de todos os outros homens. Como se nunca tivesse paz, sempre tivesse uma competição, um contexto de ganância, um contexto de egoísmo e os homens fossem naturalmente bélicos, né? Daí aqui no parágrafo seguinte, já terminando esse quadradinho da direita. Thomas Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto centralizado. Então ele era a favor da monarquia, né? Está dizendo isso aqui, né? Poder absoluto centralizado quer dizer um poder de mão de ferro. ditadura, monarquia, liderança fascista, poder único de, sei lá, parte do único, talvez, mas também juntar uma entidade, um indivíduo único. Então sempre tem um líder, um chefe, um cara que manda em tudo. De acordo com ele, ele defende isso, só existe paz se todo mundo se submeter a um grande poder absoluto e centralizado. Centralizado o Estado acima de tudo. E aqui ele diz, o Estado não pode estar sujeito às leis por ele criadas, pois isso seria infringir a soberania. O Estado é soberano. O Estado é representante. O Estado é inalienável, inquestionável. Ele é superior. Ele é divino. Ele é tudo. O Estado é a pátria, é a nação, é o seu pão e o seu dia-a-dia, é a sua religião. Então o Estado é quem tem sido como o Estado mais forte possível. E você está submetido às leis criadas por ele e que ele mesmo não é refém delas. O Estado é imune às próprias leis. E aí ele continua, para ele, a Igreja Cristã e o Estado Cristão formavam um mesmo corpo, encabeçado pelo monarca, que teria o direito de interpretar as Escrituras decidir questões religiosas e presidir o culto. Está aqui, a Igreja, ele está afirmando e defendendo a Igreja, o Estado Cristão, o Estado Cristão, não é a Igreja desvinculada da política, é a Igreja sendo a política. Então a Igreja Cristã e o Estado Cristão, a influência direta do Papa, dos padres, sobre o modo de vida, sobre a sociedade, decidem questões religiosas e também presidem o culto, que é a tradição cultural de divindade monogâmica chamado cristianismo. O litúrgico, os ritos, o comportamento, o certo e o errado na sociedade. E nesse sentido, além das Escrituras serem orientadas para presidir o culto, o monarca ele é escolhido por Deus, entre aspas, ou é um, digamos, encarregado, encabeça, como um governante e gerencia o povo. Ele gerencia de acordo com o Estado Cristão. Ele tem que ser cristão. O reino não pode não ser cristão. Ele tem que ser vinculado à religião. E a religião e a moral que ele propaga no reino é a religião e a moral cristã. Então ele é um braço da igreja, tá? O monarca é um braço da igreja mesmo que tenha poderes diversificados. Mas ele vai fazer o que? Ler e interpretar as Escrituras, que é a Livro Sagrado, que é a Bíblia, tá? A Bíblia. E decidir questões religiosas e presidir o culto. Então o monarca também pode decidir questões religiosas como representante da religião e presidir o culto também. Então tem lá um conflito entre o Estado da, digamos, do monastério, por assim dizer, amplamente entendido como clero e os nobres, os governantes. Isso é uma segmentação harmônica de acordo com o Hobbes, né? E funciona, né? Logicamente que dá muita treta isso aí. Mas seguindo. Nesse sentido, ele critica a livre interpretação da Bíblia na Reforma Protestante, ó. Ele é contra o protestantismo, tá? Thomas Hobbes é conservador. Tá? Porque o protestantismo é uma variação de leitura. Não pode ter essa liberdade de leitura, não, de acordo com ele. Protestantes. Por, de certa forma, enfraquecer o monarca. Os protestantes enfraquecem o monarca de algum modo que eu não sei qual é porque eu não estudei a fundo. Mas talvez ele fale. Se ele não falar, eu não vou saber, tá? Porque eu não estudei a fundo como é que funcionava a religião protestante. Eu não sei como é que funciona a religião protestante. Mas é um movimento do cristianismo ocidental, da Europa, do século XVI e representou um desafio religioso e político para a igreja. Volta lá. Igreja católica, em particular, para a autoridade papal, decorrente do que eram percebidos como erros. Eu acho que ele está enfraquecendo a autoridade papal sobre o reino. O protestantismo, ele dá uma separada entre igreja e Estado. Ele junta o poder do rei como se fosse um poder moderador da igreja. Ele pega mais autoridade do que deveria, por assim dizer. Mas, continuando. Sua filosofia política foi analisada pelo cientista político Richard Tuck como uma resposta para os problemas que o método cartesiano introduziu para a filosofia moral. Então, Hobbes está debatendo diretamente com Descartes. Esse é um método cartesiano, método racionalista, não empirista, mas puramente metafísico, um metafísico dualista, o Descartes. Metafísico do dualismo. Ele é um pouco antes do Hobbes. Se não me engano, ele é quase contemporâneo. Eu tenho que pegar aqui para ver quando o Descartes nasceu, que eu não lembro as datas certas. Cadê Descartes? Cadê Descartes? Vou explicar o Descartes aqui. Então, o Descartes, ele é... Ele morreu em 1650. Então, ele é contemporâneo do... Não, contemporâneo não. Deixa eu ver o... Olha, ele é contemporâneo do Thomas Hobbes. Eles estavam debatendo um com o outro. Só que os dois, eles tinham influência um sobre o outro, talvez. Analisada, cientista político Richard Tuck como a resposta para os problemas do método cartesiano introduziu para a filosofia moral. Então, tem ali Descartes, René Descartes, com os seus métodos cartesianos de análise e ele está fazendo um contraponto, um contraponto à filosofia moral de Descartes. Hobbes argumenta que só podemos conhecer algo do mundo exterior a partir das impressões sensoriais que temos dele, ou seja, do corpo. Descartes não. Descartes é através da leitura, da interpretação mental, do racionalismo, que é a inteligência e o intelecto humano. Eu não lembro Descartes profundamente, mas a teoria dele é mais abstrata, por assim dizer. Já o Hobbes não é empirista, como vocês podem ver. E ele fala, só existe o que os meus sentidos percebem. Só existe o que os meus sentidos percebem. Esta filosofia é vista como uma tentativa de embasar uma teoria coerente de uma formação social puramente no fato das impressões em si. Impressões no mundo, né? A partir da tese de que as impressões sensoriais do corpo no mundo são suficientes para que o homem possa agir no sentido de preservar a sua própria vida. Então você vai tomar responsabilidade, moralidade e ação através do autoconhecimento, da auto-percepção da sensorialidade do mundo através da sensorialidade e vai agir em sentido a preservar a própria vida e sobreviver junto ao corpo que você tem no mundo. E a partir desse imperativo, Hobbes constrói toda a sua filosofia política. Ele é bem diferente de Descartes, ele é bem diferente de Descartes. Segundo Hobbes, o ser humano não nasce livre pois somente podemos nos considerar realmente livres quando somos capazes de avaliar as consequências boas ou más das nossas ações. Então você só é livre quando você tem consciência, autoconsciência e uma espécie de referencial, referencial civilizatório, por assim dizer. e nisso as suas ações são respaldadas por uma ética consequencialista coerente com a realidade e elas ganham características boas ou más. Mas se elas são coerentes e conscientes, sejam elas boas ou más, você já é um ser livre. Hobbes ainda escreveu muitos outros livros falando sobre filosofia política e outros assuntos oferecendo uma descrição da natureza humana como cooperação e interesse próprio ou seja, egoísmo individual que coopera com outro egoísmo individual e dá uma natureza humana em cooperação de interesse próprio cada um lucrando as custas um do outro. Foi contemporâneo de Descartes como a gente viu e escreveu uma das respostas para a obra Meditações sobre Filosofia Primeira deste último. Ele escreveu uma resposta debatendo dialogando com Descartes eles eram contemporâneos eles eram da mesma época mesmo período. Temos mais três minutos de aula ok Então a gente leu aqui um pouco sobre Hobbes um panorama por assim dizer e vamos para o contexto robiniziano tentar ler pelo menos até aqui né Nascida em 1588 na Inglaterra dos Tudors que eram os governantes os reis da época família real né família monarca da época da Inglaterra Thomas Hobbes foi influenciado pela reforma anglicana influenciado pela reforma anglicana forma ocorrida no século XVI através dos quais a igreja da Inglaterra rompeu com a autoridade do Papa e a igreja romana esta associada com o processo mais amplo da reforma protestante a anglicana depois da reforma protestante foi influenciado pela reforma anglicana que ocorrera cinco décadas antes dele né a cisão com a igreja católica fez com que a Espanha interviesse nos assuntos ingleses enviando a invencível armada grande e felicíssima armada fato que mais tarde seria relatado por Hobbes em sua autobiografia que teria grande influência sobre a sua obra não fala que se ele é a favor ou contra a reforma anglicana só fala que ele foi influenciado por ela porque o contexto dele é um contexto pós-revolução e reforma anglicana e protestantismo digamos aplicado no modo de governo dos reis da Inglaterra que se romperam com Roma a autobiografia teria grande influência sobre a sogra o século XVII foi de grande importância para a Inglaterra pois marca o começo do expansionismo colonialista ultramarino inglês conhecido como colonização das Américas com a fundação de James Town a primeira colônia inglesa nas Américas em 1607 pouco depois ele já tinha aqui uns 20 anos chega a 20 anos quase 20 anos é também um pouco menos que 20 anos não estou falando esse conto errado beleza tanto faz em 1607 é também no século XVII que são lançadas as bases do capitalismo industrial primeira revolução industrial é o motor a vapor e tal na Inglaterra com a revolução gloriosa evento político que aconteceu de 1688 a 1689 a morte no caso já do Hobbes a Inglaterra era o reino protestante que desde 1685 tinha como monarca um rei católico James II da dinastia Stuart que adotou políticas a favor de sua religião em detrimento do protestantismo era um rei católico na época tem umas guerras internas guerras rosas entre outras coisas na Inglaterra devido a religião e o trono é uma coisa bem complicada na Inglaterra aqui temos o capitalismo industrial um grande par de desenvolvimento tecnológico empresas evoluíram de manufatureiras para mecanizadas acabou o trabalho das guildas e tal foi um trabalho mais empresarial burguês capitalismo de cidade a fase da história do capitalismo que ocorreu de 780 até 1870 1780 até 1870 e aí as classes sociais mudaram criou a pobreza na cidade e outras coisas também o pessoal do campo veio para a cidade e tal já na década de 80 do século 17 é onde aconteceu isso aqui na revolução gloriosa década de 80 do século 17 é durante esse período que a marinha inglesa irá se consolidar como a maior e mais bem equipada marinha do mundo só perdendo a imposição para os Estados Unidos no pós segunda guerra mundial lembrando do imperialismo inglês que dominou a índia dominou o canadá dominou a china dominou um monte de paz na áfrica foi um período extremamente expansionista imperialista da inglaterra com a marinha muito forte a inglaterra era o país mais poderoso do mundo naquela época quando derrubou acabou com a china fez a guerra do op e tal tem umas tretas ferradas lá mas essa marinha esse poder inglês segemonia da inglaterra só caiu para os Estados Unidos depois da segunda guerra depois da segunda guerra a inglaterra ficou bem quebrada e os Estados Unidos ascendeu como a nova potência do mundo a poderosa marinha irá contribuir para o acúmulo de capitais que irá financiar o expansionismo colonial e mais tarde o expansionismo industrial inglês que é vender produtos para as colônias e para os países subalternos ao império da inglaterra não está falando bem está falando do contexto o contexto da história de Thomas Hobbes principalmente posteriormente posteriormente a ele a batalha dos Marston Moore Moore 1644 arca uma vitória decisiva das forças parlamentares durante a guerra civil inglesa é uma guerra civil na inglaterra os parlamentares venceram e aí o rei perdeu o poder e o parlamento começou a governar os partidários do rei Carlos um parlamento liderado por Oliver Cromwell que acabou com a condensão à morte do Carlos I em 1649 foi a queda da monarquia entre aspas na inglaterra há um período bem complexo aqui eu não sei nem dizer tem que estudar bastante história para entender isso aqui é posterior na verdade isso aqui é junto ao ao Hobbes isso aqui é junto ao Hobbes está vivo ainda estava bem vivo o século XVII na Europa continental é o marco do absolutismo monárquico representado na Inglaterra pela reforma inglesa tendo sido seu expoente máximo Luís XIV da França o rei Sol que ficou famoso pela frase o Estado sou eu monarquia absolutista na veia a filosofia do barroco se baseia se baseava no dualismo existente entre o hedonismo e o medo do pecado então dualismo deixa eu ver aqui primeiro o barroco né o artístico blá 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 Itália país ali da Franco Franco Latinos dualismo concepção de uma filosofia ou teologia de modo de vida baseada na presença de dois princípios ou duas substâncias ou duas realidades opostas como corpo e matéria coisa assim e não são intercambiáveis existente entre o hedonismo que é uma parte do dualismo uma família de teorias todas as quais tem em comum que o prazer desempenha um prazer central nelas hedonismo é uma vida rica uma vida pomposa uma vida de gastança um hedonista o comportamento humano é muito extravagante é prazeres prazeres e não sei o que lá e tal o hedonismo é uma filosofia desse tipo e o medo do pecado pecado é a contenção né é você não ser hedonista você ser restrito religioso fechado sem grandes consumos materiais ou consumos sexuais então o pecado de um lado o hedonismo do outro então tem esse dualismo entre os dois enquanto que a busca pelo essencialmente humano já havia começado no renascimento que era essencialmente humano o renascimento é o renascimento cultural período extremamente frutífero culturalmente na Europa incrível os termos usados para identificar um período da história da Europa aproximadamente entre os meados do século XIV e final do século XVI os estudiosos contudo não chegaram a um consenso sobre essa cronologia aí tem outras coisas né o renascimento é explosão de cultura pós idade média né era a abertura do modernismo por assim dizer e daí vem o Descartes o próprio Thomas Hobbes depois a galera do iluminismo também que é meio que herdeiro do renascimento e vai embora havia começado no renascimento né então aqui começou no renascimento e foi embora né embora nos séculos em diante no século das luzes havia o receio do divino sobrenatural que é a religião né as coisas metafísicas que poderia punir o terreno e o transitório que poderia punir o humano em seu pecado quando Hobbes tinha 30 anos e já havia visitado a Europa continental pela primeira vez ou seja saído da Inglaterra ido pra França Espanha uma revolta na boemia daria início a guerra dos 30 anos entre Inglaterra e França fato que irá Inglaterra e França né nações europeias guerra entre a Alemanha guerra geral uma guerra entre as dinastias monárquicas toda a galera inteira aqui tá vendo tudo que tá colorido ali tava em guerra guerra dos 30 anos da boemia tá daria guerra fato que irá reforçar para Hobbes a sua visão pessimista acerca da destrutiva natureza humana então ali tá num contexto especificamente de puro caos cultura mas ao mesmo tempo violência e reinos conflitando uns com os outros reis matando uns aos outros exércitos no caso impérios né pequenos impérios ali feudais de uma era absolutista e isso é a visão pessimista dele porque ele tá num contexto de grande efervescência e violência e violência apenas 12 anos após o início da guerra do continente europeu disputas políticas entre o parlamento e o rei inglês dão início a uma guerra civil na Inglaterra que perdurará por 10 anos eles estavam numa guerra contra a Europa e ao mesmo tempo numa guerra interna de disputa do trono entre o parlamento e o rei e aí tem a biografia do Thomas Hobbes que a gente vai ler na próxima aula acho que dá pra terminar na próxima aula em duas aulas eu mato Thomas Hobbes deu bastante aqui né dá pra terminar na próxima aula então a biografia pessoas é coisa curta né vamos ver o que ele fez em vida e tal as façanhas dele a gente escolhe um outro filósofo pra ler também depois acho que dá pra terminar assim já é bem singelo o artigo dele no Wikipedia mas é isso deixa eu cortar aqui câmera então pessoas essa foi a aula de Thomas Hobbes a primeira aula de duas provavelmente é duas duvido que não seja duas se eu ver que dá pra expandir um pouquinho só pra planta de dúvidas eu expando né pra terminar o Hobbes e acabei acaba em duas aulas Hobbes é bom também né é um modo de de ser dinâmico né eu acho que Hobbes ele não é um filósofo pelo menos de acordo com o Wikipedia com grande carga de reflexão inicialmente né ele tem eu gosto de Leviathan eu já vi o contrato do Hobbes algumas obras escolhi uns trechos eu acho um filósofo muito interessante mas ao contrário de Locke ao contrário de o próprio Rousseau entre outros filósofos o artigo dele é bem simples e não tá dando pra dar muito expandir muito né fazer uma encheção de linguiça talvez entre aspas ou ficar debatendo as teorias né vamos ver o que ele fala na próxima aula né se ele tem uma uma exigência de elaboração de pensamento de reflexão muito grande conceitos muito complexos a gente analisa isso na aula que vem e por enquanto não teve por enquanto foi uma coisa mais de apresentação né do pensador tipo é uma pena tá mas é um filósofo bem interessante mesmo aí depois que a gente terminar ele a gente vê o que a gente faz então é por isso é por isso é por isso por hoje é isso tá pessoas não vou mais me estender vou mais perturbar vocês vou cortar aqui a gravação do do OBS grato pela presença pessoal que viu até aqui até semana que vem com mais desfecho de Thomas Hobbes né debate conversa análise desfecho nessa singela panorama sobre o autor junto ao Equipédia tá bom a gente se vê depois falou pessoas grato pela presença até mais a gente se vê